Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Nesse vídeo você vai acompanhar comigo como configurar uma câmera IP Wi-Fi para usar sem internet. É isso mesmo, essa câmera aqui tem como você usar ela sem ter internet, para você instalar em sítios, chácaras, enfim, locais aí onde não tem internet, né? Você deixa a câmera lá configurada, ela vai estar gravando, gravando no cartão de memória e quando você retornar, você consegue ter acesso àquelas imagens gravadas diretamente aí no seu celular. Não precisa tirar o cartão de memória e colocar em um computador, formatar, nada disso. A câmera faz tudo no sistema. E é muito simples, você vai acompanhar comigo todos os detalhes na prática. Eu vou estar usando essa câmera aqui, uma câmera estilo robozinho, mas poderia ser uma câmera estilo lâmpada, uma câmera fixa, uma câmera PTZ externa. Essa câmera usa o aplicativo e o SE. Então desde que a sua câmera use o aplicativo e o SE, o passo a passo da configuração é o mesmo. Você vai acompanhar comigo todos os detalhes na prática. Quero pedir a sua colaboração, deixando seu like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito. Inscreve aí, dá essa moral pra gente. Contribui para o crescimento do nosso canal. Então vamos aqui pra prática. Eu vou ligar a câmera aqui. Eu quero falar pra você, se possível, se você tiver dois smartphones, caso você já for fazer a configuração agora, pra você assistir o vídeo em um e fazer a configuração em outro. Ou então assistir o vídeo pelo computador, que aí fica mais fácil. Até porque vai chegar um determinado momento que essa câmera vai perder a conexão. Aliás, o seu smartphone vai perder a conexão com o Wi-Fi. Então você não vai conseguir assistir o vídeo. Você vai ter que ficar desconectando e conectando e pode dar algum erro. Então você acompanhando comigo aqui, igualzinho eu estou fazendo, não tem erro. Então pessoal, independente do modelo da câmera, essa é aquela robôzinha tradicional, três antenas, pode ser câmera fixa, câmera estilo lâmpada, câmera PTZ externa. Desde que a sua câmera usar o aplicativo e o SE, está aqui o manual dela, o passo a passo da configuração é a mesma. Esse vídeo vai ajudar você também em outro modelo, outros modelos, desde que seja do aplicativo e o SE. Pessoal, vamos usar o cartão de memória. Se você quiser configurar sem o cartão de memória, beleza. Eu só acho que não vai ser muito útil, né? Hoje, é necessário o cartão para que as imagens fiquem armazenadas. O cartão de memória para a câmera precisa ser um cartão de memória original. Eu venho batendo nessa tecla e falando em todos os vídeos, que eu tenho visto muito comentário aqui no canal, ah, minha câmera não está gravando, gravou dois dias e parou, não consigo ver as imagens gravadas. E isso está relacionado ao cartão de memória. Então o cartão precisa ser original. Por essa foto aqui, você não consegue identificar se isso aqui é original ou não, porque eles fazem umas réplicas tão bem feitas que engana aí qualquer um. Aqui na descrição do vídeo tem links para vocês adquirirem tanto câmeras quanto cartão. Eu dou preferência para comprar no AliExpress, nas lojas oficiais das marcas, né? Tanto o Sandisk, eu trabalho muito aqui com o cartão da RaikVisio, também da Lexa, Kingston, sempre nas lojas oficiais. Se for comprar em loja física, compre em lojas confiáveis, conhecidas. Evite aí, principalmente Shopee, tá? Evite estar comprando cartão de memória, porque a chance de você comprar um réplica é grande. Então, pessoal, nesse modelo aqui, aqui está a entrada do cartão de memória, a maioria das câmeras, a entrada do cartão fica do lado do botão Reset. Alguns modelos têm entrada aqui atrás, mas como tem entrada aqui atrás, o botão Reset também está na parte de trás. O pessoal pergunta em quantos dias dura um cartão de memória. Olha, um cartão de 32GB, para esse modelo aqui, vai gravar em média de 5 a 7 dias, gravando na resolução máxima, gravando 24 horas, gravando o tempo todo. Em média, 5 a 7, claro que pode variar. Então, pessoal, a câmera já, aliás, já inseriu o cartão de memória. Vamos conectar a fonte na tomada. Esse aqui é fonte, tá? Não é carregador. E tanto a fonte quanto a câmera não são a prova d'água. Então, ela tem que estar ligada o tempo todo na tomada. Vamos ligar a câmera aqui. Já foi mencionado o aplicativo. O aplicativo é o IUCI. Você já deve ter baixado o aplicativo, criado a conta, para a gente iniciar a configuração. A gente liga a câmera aqui, ela vai fazer um giro completo. Essa aqui é muito simples, muito simples mesmo, né? De fazer a conexão no modo AP. É mais simples do que as demais que eu já fiz vídeo aqui no canal. Então, a câmera girou. Pessoal, essa câmera robozinha, por padrão, ela já vem assim. Quando você liga na tomada, ela faz o giro, e ela começa a emitir esse som. Esse barulhinho chato aqui. Alguns modelos, aquelas câmeras fixas, que não tem microfone, aliás, você não tem alto-falante, obviamente, ela não vai emitir o som. Mas você verifica aqui, na configuração de Wi-Fi, deve ter essa rede iniciada com GWAP. A numeração muda, cada câmera tem um ID, mas precisa ter essa rede aqui. Até para configurar mesmo no modo de rede, conectar no Wi-Fi, precisa estar disponível essa rede aqui. Agora, se não está disponível, você pode estar resetando, né? Para ela voltar ao padrão de fábrica. Ou pode tentar aqui, vendo o botão reset, que dá três toques breves, tipo assim, ó, um, dois, três. Então, ela vai ativar. Não ativar, reseta, aguarda, né, girar, até aparecer. Olha o tanto que é simples. Presta atenção aqui, muito simples. Você vai clicar para conectar, ela não pede senha, tá? Vai conectar aqui, não pede senha. Você já vai vir aqui no aplicativo e o se... Vai clicar aqui para abrir. Só abrir o aplicativo, olha aí, ela já abre já com a imagem da câmera. Olha aí. Olha essa imagem dela. Então, pessoal, nesse momento, eu estou conectado na rede da câmera, né? Esse sinal de Wi-Fi serve apenas para comunicação entre o aplicativo e a câmera. Então, eu não consigo enviar mensagem pelo WhatsApp, não consigo fazer, ver um vídeo no YouTube. Por isso que eu falei para você me assistir pelo celular e fazer a configuração por outro, né? Ou pelo PC, para não acontecer isso. Para você não perder a conexão. Você achou muito simples, né? Realmente é muito simples. Agora tem a questão da segurança. Foi simples? Outra pessoa também vai conseguir, pode conseguir acessar a sua câmera. Então, vamos primeiro colocar uma senha, né? Vamos alterar essa senha do Wi-Fi, colocar uma senha para a pessoa não, outra pessoa não conseguir acessar. Então, vimos aqui em configuração. Você veio aqui alterar a senha do ponto de acesso da câmera. Clique aqui. Você vai vir em confirmar. Aliás, você vai digitar aqui, né? Digitar a senha, a nova senha para o Wi-Fi dessa câmera. Coloquei a senha aqui. Vou confirmar. Ela fez esse barulhinho aqui, né? Tipo como fosse resetada. Já posso fechar isso aqui, ó. Posso fechar. E agora, meu smartphone já conectou na rede Wi-Fi da loja aqui, né? Eu vou procurar aqui novamente a rede Wi-Fi da câmera. Olha ela aqui. GWAP. Agora ela pede senha. Vou colocar a senha que acabamos de criar. Pessoal, isso aqui é só uma segurança a mais. Se você quiser deixar igual está, já funciona, tá? Mas eu te recomendo fazer isso. Vamos voltar lá no aplicativo UC. Vamos abrir aqui. Olha aí. imagem da câmera. Manter, né? Conexão. Manter a conexão sem internet. Tá ao vivo. Agora eu vou te mostrar como você faz para gravar. Configurar tudo certinho para manter as imagens gravadas no cartão de memória. Pessoal, e não pode ligar os dados móveis ou conectar em outra rede Wi-Fi. Porque senão você vai perder o acesso à câmera, né? No momento, tem que estar conectado na rede Wi-Fi dela. Na GWAP. Vem em configuração. aqui você vem em gravação. Vídeo em tempo integral. Aqui ela está gravando o tempo todo, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você clicar aqui em gravação por alarme, ela vai gravar apenas como tiver detecção de movimento. E você pode escolher se ela vai... Aliás, essa aqui, é. Pode escolher se ela vai gravar um minuto, dois ou três após detectar esse movimento. E gravação agendada. Aqui você escolhe, né? De que horário até que horário você quer que a câmera grava. Eu costumo usar essa opção aqui, ó. Vídeo em tempo integral. Que é gravar o tempo todo. Vou te mostrar um macetezinho aqui. É... Que é pra você ver a imagem. que essa câmera ela fecha a pasta a cada 30 minutos. Tipo agora, 9h55. Ela vai fechar só às 10h. E depois só 10h30. Vou te mostrar como você consegue ver, se precisar ver imediatamente. Se você precisar formatar o cartão de memória, eu até recomendo que você formate, né? O cartão novo. Vai que vem algum resíduo aí, propaganda, e atrapalha o funcionamento. Você desmarca aqui a opção de gravação pra poder formatar. Tem que deixar desligado, tá? Porque senão não formata. Vem aqui em formatar, confirmar, vai apagar tudo. Lembrando que não é necessário você estar fazendo isso aqui com frequência. Quando o cartão enche, olha aqui a capacidade do cartão, né? Aí, tá 0%. Quando ele enche, ela apaga ali as últimas imagens, né? E vai sempre trabalhando com o cartão cheio. Por isso, precisa ser um cartão de memória original. Um cartão réplica não aguenta esse processo todo. Já formatei, eu vou marcar aqui a opção e vou deixar a câmera fixa num local que tem uma visibilidade melhor pra gente falar, pra gente mostrar como ver as imagens gravadas. Pessoal, eu esqueci de falar, a câmera já está configurada. Então, você já pode tirar a fonte da tomada e levar pra outro lugar. Por exemplo, você pode achar um dia em um lugar, outro dia em outro se for necessário. Sempre que você chegar próximo à câmera, pra você ter acesso, você vai ter que conectar nessa rede Wi-Fi, tá? Então, sempre, chegou próximo à câmera, se você tiver, desliga os dados móveis e conecta aqui, ela não pede senha, é só abrir o aplicativo. Agora, vamos ver aqui as imagens gravadas, né? Essa aqui é a imagem ao vivo. Pra mim, vem a imagem gravada, eu volto aqui e venho em reproduzir. Clicando aqui, ó, essa imagem gravada, eu arrasto aqui até o local, né? O horário que eu estiver procurando. Tipo aqui, 10h27. A câmera estava ali na parte de fora, essa imagem dela gravada. E detalhe importante, encontrei o que eu estava procurando, coloque pra salvar na memória do aparelho, tá? Aqui tem como você adiantar, coloca mais rápido, ó, reproduzir até 8x, né? Mais rápido. Você está procurando algo aí, encontrou, coloca na velocidade normal e pra salvar no seu aparelho, você clica aqui, ó, nesse botãozinho, porque o cartão, quando encher, ela vai apagar ali as últimas imagens. Então, futuramente, você vai perder essa imagem. Sem contar que, como está sem internet, você vai sair do local, né? então depois você não consegue acessar. Tando salvo no seu celular, você consegue, inclusive, enviar via WhatsApp, claro, quando estiver conectado na internet. ok, eu vou finalizar o vídeo aqui, você pode também capturar uma tela, mesmo o vídeo gravado, você consegue dar o zoom, tá? Consegue aproximar a imagem, você pode ativar o alto-falante, ela grava com áudio, você consegue ouvir o que se passou. Eu tinha te falado agora há pouco, que pra você ver as imagens, tipo aqui, agora são dez e trinta e oito. Deixa eu fechar o áudio aqui. Ela vai fechar essa pasta aqui só às onze horas. Se você precisar ver isso aqui imediatamente, tem um macetezinho, você vê em configurações, vai lá em gravação e marca, aliás, desabilita e habilita novamente a posição que você marcou, se foi tempo integral, se foi agendado, se foi alarme, você só desliga, né? Salva e liga novamente, deixa na posição que você escolheu, pode voltar lá, que já consigo ver a imagem de agora. Olha aí. Já tem imagem aqui, das dez e trinta e oito. Ok? Posso salvar. Vou te mostrar onde ela fica salva, na galeria, caso você queira enviar. Gravação de outros dias, você clica aqui em cima da data, você escolhe aqui. No meu caso aqui não tem gravação, né? Só de ontem, mas é pouquinha coisa. As imagens gravadas, né? Fica na salva e na sua galeria. Tá aí, aqui na minha galeria, né? a pasta dos arquivos. E lá dentro do aplicativo, com a internet, você consegue acessar. Aqui, com o aplicativo logado com a internet, eu venho aqui em meu e o C álbums. Aqui está a foto, a gente capturou por último ali e também o vídeo, né? Aqui eu já posso clicar e compartilhar, posso enviar via WhatsApp, por exemplo. Então, galera, basicamente é isso, né? Eu espero ter falado das principais funções e é claro, sempre fica alguma coisa que a gente venha a esquecer. Ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu irei te responder o mais breve possível. Também, dê aquela moral, deixe seu like aí, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo sempre informações e dicas relacionadas às câmaras de segurança, câmaras IPs. Você que configurou essa aqui, quando surgir a dúvida, você já sabe onde encontrar aqui no canal Fantec. Eu fico por aqui, aquele abraço e até um próximo vídeo. Valeu!